Salve, salve galera da Crocs Games, hoje eu trago um mojenzinho aqui e ficou muito bom pela quantidade de personagens que você pode escolher. Vou colocar no nível 8 galera, por que nível 8? Porque se deixar no normal aqui fica muito fácil, então no nível 8 o negócio dá um gás legal aqui e fica mais divertido. Claro, tem personagem pra caramba esse mojenzinho, muitos cavaleiros, não está assim muito bonito, vamos dizer assim que o jogo não está legal em 100%, o Ultimate Cosmo ficou um pouco melhor, mas pela variabilidade aqui de personagens o negócio ficou legal, ficou mais arcade, sem aquele modo história que é chato pra caramba, é só o porradeiro mesmo. Então tem várias versões aqui, eu vou com a versão do Seiya 1, tem o Shiryu, depois eu vou fazendo com essa coluna aqui todos os personagens, a gente vai trazendo aqui até pra pintar uma coisa melhor no canal aí, e sobremugem aí que eu sempre trago. Então vamos com o Seiya aqui, que é a armadura clássica né, vamos zerar com ele aí, vou tirar essas telazinhas aqui galera, deixar só o porradeiro. Já começamos aqui enfrentando o Máscara da Morte, pode ver que os cenários não estão muito caprichados né, poderiam ter pegou poucos cenários aí, mas se mudasse demais lá as imagens de fundo, a currículo eu ia descontratuar aí com os personagens que estão mais meio que desenho né, então assim ia ficar meio fora. O jogo não está com um som bacana né, estou falando os contras aqui galera, o som não está bacana, tem uns erros ainda de movimento, algumas coisas meio grotescas, mas é um murgem de cavaleiros que vale a pena pra brincar, pra zoar os amigos, e no nível 8 aqui ficou bem legal de brincar. Tem uns especiais da hora aí ó, eita nova, vamos bloquear um negócio aqui, e galera, e eu botei um round apenas, se você não sabe como colocar o número de rounds no jogo, é muito simples, você vai lá num arquivo, lá na sua pasta raiz no murgem, vai lá, procura um arquivo chamado fight data, lá você procura o match round, ou rounds match, né, vai ter as coisas assim, lá você coloca a quantidade de rounds que você quer na partida. Entenderam? Então se altera, eu altero pra um round pra gameplay ficar mais dinâmica aqui, não ficar aquelas batalhas longas, mas como o jogo zera rápido, bem mano, porque tem muita batalha, mano, aí é melhor botar um round mesmo, só pra demonstrar, mostrar pra vocês aí, a brincadeira. E esse cavaleiro eu gostei, eu gostei, como eu falo pra vocês, eu prefiro os jogos originais, né, não as montagens assim, porque fica um pouco desequilibrado, mas, eu tô voltando a gostar de muji, o método eu testei, mas, realmente eu tô com essa, não, a gostar novamente, porque eu gosto de game de luta, galera, sou, sou, falando em jogos de luta, como eu falei, é uma poluição aí, sonora, no game, mas, ficou legal. Agora eu vou enfrentar a marinha, cara, olha que da hora, tem bastante cavaleiro aqui, mano, agora eu vou enfrentar a marinha, a nossa mestra aqui, né, ela já manda aqui uns, uns golpes da raia ali, uns negócios nesse início. E aí você tem vários especiais, tá, galera, vários especiais com o C aqui, na primeira batalha eu não soltei nenhum especial, mas eu vou, vou alterar aqui bastante coisa. E aí eu tomei o especial agora, ó, coloquei ele de boa aqui, ó, aí no hard, cara, assim, ficou legal de jogar, foi bacana, ficou disputado, é, no normal ficou muito fácil, eu fiz ali com o C muito fácil, no normal, então, assim, no hard, deu um gás legal, e aí a máquina realmente ataca, dá os especiais, faz, aí os combos, igual a marinha tá me regaçando aqui, mano, rapaz, eu enfrentei ela da outra vez e dei ela rapidinho, agora tá apelando, tá usando todos os especiais, todas as armas possíveis, isso ficou de máximo, então, quando você põe um nível difícil, botando fácil, não vai ter graça, eu falo logo pra vocês, a não ser que você não saiba jogar, né, tudo bem, você não tem noção do jogo de luta, então, eu recomendo a botar no nível máximo aqui, mas dá pra brincar, eu tô morrendo aqui, mas nada está perdido, até que o último sangue caiu na batalha, vou pegar um especialzinho aqui, top, pra vocês verem que maneiro, ó, olha que massa, então, aqui tem um especial sinistro de novo aqui, ó, olha meu life, mano, isso que é legal do hard, galera, ó, mas nada está perdido, galera, nada está perdido, vamos lá, agora, ele fecha a armadura, sargentário e manda uma flecha nas orelha, mano, e já era, ganhei no tapa ali, viu, que da hora, por isso que eu gosto de luta, é, até que um não caia, meu irmão, tem luta, você pode estar no talo aqui, eu não desisto muito, olha o ban, mano, o banzinho aí, o ban de leão, e não se engane, que às vezes a gente pensa que o cavaleiro vai fraquinho e tal, mas ele bem, nossa, ele sabe o que é legal, olha que legal, o cenáriozinho animado, acho um rei lá com o mestre do Shiryu, vamos lá, a galera deixou o som um pouco em baixo, porque ele fica só em direitos autorais, às vezes, você pega alguma música aí, o YouTube vai e corta esse trecho do vídeo, né, senão ele bloqueia, se não cortar, ele bloqueia, ou você corta o trecho do vídeo, ou você retira o som e substitui por uma música, se eles encontram em algum vídeo assim no canal, é porque foi isso que aconteceu, em direitos autorais eu tive que remover a música, ou algo do tipo, às vezes até imagem mesmo, então não acho errado, não acho justo, mas às vezes a gente faz o jogo achando que vai dar problema, e daí fica esse negócio aí, cagadinho, mas olha só o ban, mostrando que ele sabe, ooooh, que isso, mas tem uns erros de Sprite aí, galera, mas isso é bujo, então não pode levar em conferência, mas ficou divertido, que legal, vem, vocês ligam, dá o Meteor de Perras, que da hora, olha só isso, no outro Ultimate Cosmos tem uma animação do seu, mas esse ficou legal, não é muito bonito, mas eu achei divertido, que bacana, vale a pena, olha mesmo, não joguei aqui, bastante tempo, para testar as dificuldades, antes de passar para vocês, para pegar as manhas também, e assim, eu não achei, nenhum erro, o jogo não crachou nenhuma vez, não fechou nenhuma vez sozinho, funcionou, funcionou, olha só isso, um dos mais apelões, que eu encontrei, foi o Shura, o Shura, eu não sei se todos os Cavaleiros de Ouro, podem fazer, mas, algumas batalhas, que eu fiz, outros Cavaleiros e tal, eles fazem, apenas o Sclamation, é, mano, não é apenas o Sclamation, os Especiales dos Cavaleiros de Ouro, mano, se for no Cosmo Mass, você pode estar defendido, porque você morre, então, você não pode deixar ele jogar o Especial, se jogar, tem que ficar esperto, e se proteger, mano, essa é a manha, com os Cavaleiros de Ouro, não dá mole, eu estou falando, ele aqui mesmo, porque eu sei que, se eu abrir espaço, ele pode carregar o Especial, ali, e definir o combate, com apenas, um ataque, então, não deixando de bater, exatamente o que eu estou fazendo, eita, nós, ó, Massa demais, daí, esse foi o que foi bom, foi legal, foi gostoso, tchau, xiu, ó, sem enfeitar, sem brincar, porque no nível 8 aqui, mano, despeço, pra cima mesmo, o que acontece, no nível 8, a máquina, ela defende e ataca no momento certo, então, defende mais, né, e os combates duram mais tempo, ela bloqueou bastante ação, e eu fiquei, no nível mais fácil, eles tomam muito dano, então, fica mais chato de jogar, eu particularmente, não gosto, eu gosto de ver o combate, o Jango, eu não lembro dele, o Jango, não lembro, o cavaleiro, não sei, jogou de prata, eu acho que jogou de prata, né, não me recordo dele, olha como é que bloqueia, galera, o Jango, não lembro que é o Jango, o Jango, não lembro que é o Jango, não lembro que era o Pyro, mas o Pyro, é o que feitou o Yoga na, na florestinha lá, no começo da, da série, confundindo, não lembro do Jango, uma caveira com fogo, mano, abaixa-se aí, filho, rapaz, o chão nossa chutei de lugar comi do pego da hora o cavaleiro é pariu duro o combate disputado se fosse no fácil já tinha acabado o rage aqui e ele segura o seu lazaren olha que legal galera muito bom o 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